Até 71 estava tudo bem. Por quê? Porque as outras moedas eram lastreadas no dólar e o dólar era lastreado no ouro, no ouro e na prata. Só que acabou isso, não tem mais isso. Então, as moedas todas hoje em dia são chamadas de moeda Fiat. Ela vale... Fiat? Fiat. Por quê? É baseada na confiança, em última análise. Ela vale porque você acredita que vale, porque o cara da padaria ali acredita que vale. Você chegar lá com o real... O cara compra dólar porque acredita que vão pagar aquilo lá. Não, não, porque outras pessoas vão aceitar o dólar dele. Ah, entendi, entendi. Porque a sociedade como um todo acredita naquela moeda. Não tem mais lastro, não tem mais nada. Isso não tem diferença nenhuma do que uma religião, se for pensar. Exatamente. Não é? E o pior, uma religião que, no final das contas, o governo tem o controle disso daí, porque ele pode imprimir dinheiro a hora que ele quiser. E esse é o problema. Porque todo governo democrático... Ou desvalorizar o dinheiro, cortar zero. Ou desvalorizar, ou tirar o seu dinheiro. Pode fazer um monte de coisa. Nossa! Então... Vocês já perceberam que até o final aqui a gente vai virar anarcocapitalista. É, eu estou entrando no jogo. Eu já estou entrando no jogo dele aqui, cara. Eu já estou odiando... Porra, depois a gente vai falar de imposto também, que eu acho um absurdo. Nem chegamos nessa parte. Mas aqui já estamos, aqui, metade do caminho, né? A hora que chegou a chegar... Investir em Bitcoin... É, exatamente. Foda-se o governo. Chegaram o imposto. O imposto é roubo. É, o imposto é roubo. Pô, então, Peter... E aí... E aí, então... Olha só, olha só o que está acontecendo. Então, é uma doideira, cara. Não, mas aí que está. Se você... É uma coisa irreal. Se você compra Bitcoin, por quê? Porque você acredita que outras pessoas vão também comprar de você. Vão aceitar tudo ali. Vão trocar por mercadoria, como é o dólar, como é o real, como é todas as moedas. A grande vantagem do Bitcoin só é que tem 21 milhões de Bitcoin só. Pelo algoritmo... Só foi criado esse número até lá. E nunca vai ter mais do que isso? Nunca vai ter mais. Isso está lá no código do Bitcoin, coisa e tal. Você sabe por que tem essa regra? É justamente porque... Para evitar a inflação, porque o governo vai imprimindo loucamente o dinheiro. Então, você sempre tem essa desconfiança. Quando eles fizeram a moeda, eles analisaram que a melhor maneira que se fazia seria essa. Fazer um valor fixo, um número fixo disso daí e apostar na deflação. Tem muito economista que vai ser deflacionário. Pensa o seguinte, lembra aquele exemplo que eu falei para você das 10 casas que tinha e o governo aumentou o dinheiro e aí aumenta o preço da casa? Aumenta o preço da casa porque todo mundo quer e tem pouca oferta. Só que você pode pensar o contrário também. Você tem um determinado número fixo de dinheiro. Só que as pessoas estão construindo novas casas. Amanhã constrói mais uma casa, depois constrói outra. Se aquele dinheiro continua sempre o mesmo, a tendência é acontecer o contrário. Valer mais o dinheiro. O dinheiro começa a valer mais, a casa começa a desvalorizar. Isso é deflação. Isso é um fenômeno que é esperado com o Bitcoin. E o que tem acontecido? O Bitcoin é muito engraçado, porque o site meu, o Visão Libertária, eu pago os autores em Bitcoin e o Bitcoin tem subido de preço. Então, lá no início, eu pagava aquele negócio que era uma merreca. Aliás, até hoje eu pago uma merreca. Eu agradeço muito ao pessoal que me ajuda, porque eu sei que eu pago uma merreca. Mas mesmo essa merrequinha que eu pagava em Bitcoin, o pessoal que guardou, eu cheguei a pagar 0,17 Bitcoins. Depois você faz a conta de quanto é que vale o seu. Eu não faço nem ideia. Quanto está o Bitcoin agora? 200 mil reais. Faz a conta para a gente. É 0,17 vezes? 0,17 Bitcoin. 0,17 vezes 200 mil. Quase uns 30 mil reais. Quase 30 mil reais. Na época era uma merrequinha. Isso quanto tempo atrás? Porque isso foi em 2019. Não é tanto tempo atrás. Não é tanto tempo atrás. Foi antes dessa última subida grande no Bitcoin. Por que nunca me pagaram em Bitcoin, cara? Então, é o que acontece. É uma merda deflacionária. E como você adquire Bitcoin? Tem várias corretoras por aí. Você tem corretoras que você manda o real para... Você abre uma conta na corretora, você manda o real para lá e transforma o seu real em Bitcoin ou em outra criptomoeda, se você quiser. Mas se elas são finitas, eu preciso que alguém queira vender. Preciso que alguém queira vender. É verdade. Mas sempre tem. Sempre tem. É como exchange em dólar. Sempre tem alguém querendo trocar... Para comprar uma coisa. Pelo menos, por enquanto, sempre tem alguém querendo trocar Bitcoin por reais. Porque isso é uma coisa que o pessoal fala. Dependendo da desvalorização das moedas Fiat, pode chegar um momento que simplesmente o pessoal não vai querer mais trocar moeda estatal por criptomoeda. E aí, meu amigo, quem tiver criptomoeda tem. Quem não tiver, não tem mais. Caramba! Você pode também comprar de outra pessoa. O que eles chamam de peer-to-peer. É meio arriscado. Você tem que ter confiança na pessoa que você vai comprar. Mas a proposta é a mesma. Você manda dinheiro para a pessoa, a pessoa deposita a criptomoeda na sua carteira de Bitcoin. E é o quê? Eu pago no celular? Por exemplo, tem loja que aceita já? Tem um monte de loja que aceita já. Paga isso pelo celular? Eu passo uma senha? Olha só, você conhece o Pix? Sim. É igualzinho o Pix. É a mesma coisa que um Pix, só que você vai instalar uma carteira no seu celular e ali você vai ter um saldo naquela carteira. E aí, quando a pessoa quiser receber alguma coisa, ela mostra aquele QR Code ali, você aponta o celular para lá e faz o pagamento em Bitcoin. E deve ter também golpe com o Bitcoin. Tem golpe com o Bitcoin, infelizmente. Tem muita gente até que acha que o Bitcoin é um golpe, mas o Bitcoin não é um golpe. Muita gente faz golpe com o Bitcoin, infelizmente. Porque aquele negócio é um negócio que é novo, é muito falado, todo mundo está falando disso, muita gente ganhou dinheiro com isso. Cara, eu... Em 2020, no início de 2020, eu participei de um congresso lá em Acapulco, no México, chamado Anarcapulco, que é o encontro de anarcapitalistas do mundo. Anarcapulco, que nome maravilhoso. Cara, é gente para caramba. E tem um grupo ali... Dá para fazer Campinas também, né? Anarcampinas. Anarcampinas. E tem um grupo, cara, um grupo grande, bicho, de pessoas que são os milionários do Bitcoin. Gente que era anarcapitalista já em 2012, 2013. Comprou um monte de Bitcoin porque acreditavam no negócio. Naquela época, o Bitcoin valia, sei lá, 6 dólares, 7 dólares. Você podia comprar um monte de coisa. E hoje em dia, os caras não precisam fazer mais nada, bicho. Eles ficam sentados em casa vendo o Bitcoin subir. E você não ficou milionário com o Bitcoin? Eu não, infelizmente. Você não comprou naquela época? Não comprei naquela época. Eu só me tornei anarcapitalista em 2015, infelizmente. O pior é que antes mesmo de me tornar libertário, eu cheguei a comprar Bitcoin e comprei uma merrequinha em 2013, porque eu trabalhava na época com segurança da informação. Então, essa coisa toda de dinheiro virtual, eu falei, pô, negócio interessante. Deixa eu estudar esse troço aqui para ver como é que funciona isso. Aí eu comprei um negocinho... Para estudar. E ganhei o dinheiro e vendi. Porque eu não acreditava na filosofia por trás disso. Eu estava querendo entender o negócio do ponto de vista puramente mecânico. Ganhei um dinheirinho na época, mas se eu tivesse guardado... Exatamente. Vou falar com uma grana agora.